Vamos ficar em pé, momento das nossas preces, coloca a mão no seu coração e vamos elevar a Deus a nossa oração, o nosso pedido, as nossas esperas, que Deus venha ao encontro dessa nossa sede, que Deus venha ao encontro dessa nossa secura e essa nossa prece. Vem Senhor sobre nós como orvalho, como chuva nessa manhã, visita-nos Senhor com teu Espírito Santo, visita-nos Senhor com a tua graça, visita-nos Senhor com a tua unção, eis-nos aqui Senhor, voltai-vos para mim e sereis salvos, o Senhor disse. Nós oramos por nós Jesus, pela nossa casa, pelos nossos amigos, pela nossa comunidade, nós nos voltamos para vós, para sermos salvos, porque só o Senhor salva do pecado, da doença, do desespero, porque só o Senhor salva de uma vida sem sentido, só o Senhor salva de uma vida sem rumo, só o Senhor salva. E nós pedimos Senhor, nós nos abrimos nesse Natal, nesses dias de Advento, nesse fim de ano, abre o céu Senhor e faz chover sobre nós. Abre o céu Senhor e derrama esse orvalho consolador, nos corações ressequidos, cansados. Abre o céu Senhor e derrama esse orvalho consolador, sobre quem tem enfrentado lutas, desgastes mesmo, emocionais, espirituais, físicos. Vai pedindo essa chuva e pedindo o Senhor me restaura, como terra seca, que necessita de água. Faz chover sobre mim Senhor, restaura meu corpo, minha mente, meu sono, minha paz. Restaura Senhor, minha esperança. Restaura Senhor, meu desejo de ser bom. Restaura Senhor, minha confiança, minha esperança no Teu poder, na Tua misericórdia. Faz chover sobre nós Senhor. Nós somos essa terra seca, nós temos esse espaço dentro de nós e esse espaço é Teu. Vem Jesus, preencher os nossos espaços. Vem como orvalho Senhor, curar a cegueira do corpo e da alma. Vem Senhor com esse orvalho, fazer e curar a paralisia do corpo e da alma. Vem Senhor com esse orvalho, limpar a lepra do corpo e da alma. Vem Senhor com esse orvalho, curar a surdez do corpo e da alma. Vem Senhor com esse orvalho, ressuscitar tudo que está morto em nós. Pelo pecado, pela violência, pelo vício e pela escravidão. Vem Senhor como orvalho e que o Senhor chova também sobre os mais pobres Senhor. Vem Senhor com justiça, com dignidade, com alegria e com esperança. Vem Senhor como orvalho, nos dar a felicidade de quem não se escandaliza de Ti. Vem Senhor como orvalho, nos superar nas nossas esperas. Eis-nos aqui Senhor, para aprender a sermos abertos às Tuas surpresas. Senhor, Tu sabes e Tu conheces todas as minhas esperanças. Mas hoje eu me abro às Tuas surpresas. Tu conheces Senhor todas as minhas esperanças. Mas eu me abro às Tuas novidades. Tu conheces Senhor tudo o que eu acredito sobre Ti e sobre a vida. Mas eu me abro às Tuas novidades Senhor. Vem como orvalho Senhor, me amolecer. Vem como orvalho Senhor, não me permita ficar duro a ponto de quebrar. Dá-me Senhor a graça de estar aberto ao Senhor. A Tua misericórdia, a Tua manifestação na minha vida, Jesus. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Mais uma vez, somente em Ti construirei a minha casa. Porque és Tu aquele que é divino. Somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti, Senhor. Pois só em Ti, Tu és aquele que é divino. Minha alma achou descanso. Só em Ti, Senhor. Só em Ti, eu pude respirar. Pois só em Ti. Pois só em Ti, minha alma achou descanso. Feliz daquele que não se escandaliza. Só em Ti, eu pude respirar. E porque és Tu e não há outro. Nós queremos proclamar isso, Senhor. Meu coração e o meu coração deseja Te encontrar. Como a terra seca, oceia pela chuva. Faz chover das nuvens o Salvador, ó Pai. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Pegue Seus braços, segue a Sua voz. Proclama isso. Nós cremos. És Tu aquele que há de vir, Senhor. E o meu coração deseja Te encontrar. Como a terra seca, anseia pela chuva. Vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E de contar a João o que vistes e ouvistes. Espírito Santo, dai-nos sabedoria. Dai-nos inteligência, ciência. Quantas coisas tenho visto e ouvido. Para que eu tenha fé. Espírito Santo, dai-nos coragem e alegria. Para poder dizer o que vi e ouvi. Para poder dizer do que recebi em mim. Senhor, nós queremos Te louvar. Porque cada um de nós somos um lugar. Onde o Senhor é uma pregação. Queremos Te louvar, Senhor. Porque eu sou um lugar. Onde o Senhor é a pregação. Minha história, minha vida. Meus dias. Minha juventude. Minha maturidade. Ouve a Deus, querido e querida. Cada um de nós somos um lugar. Onde Deus aconteceu. Onde Ele acontece. Onde Ele acontecerá. Disponha a sua vida. Dá a sua vida para Jesus. Senhor, eis aqui a minha cegueira. Para ser um lugar e um modo do Senhor ser visto e ouvido. Senhor, eis aqui a minha paralisia. Para ser um modo como o Senhor vai ser visto e ouvido. Senhor, Jesus. Eis aqui as minhas lepras. As minhas impurezas. O Senhor conhece todas. Mas eu estou Te dando, Senhor. Assim como aquela lepra foi lugar para o Senhor ser visto e ouvido. Eis aqui a minha lepra. Eis aqui a minha ferida. Eis aqui os meus erros. Para ser lugar para o Senhor. Senhor, eis aqui a minha surdez. Como um lugar. Usa disso, Senhor. Eis aqui, Senhor, as minhas mortes. Entrega para Deus as mortes da sua vida. Seus lutos mesmo. Mas entrega também as mortes outras. Sonhos frustrados. Esperanças não alcançadas. Coisas que talvez você tentou, rezou, lutou. E morreu. Não aconteceu. Senhor, eis aqui as minhas mortes. Para ser lugar. Para o Senhor ser visto. Senhor, eis aqui a minha pobreza. As minhas dificuldades materiais. Apresenta para Deus o emprego, o trabalho, a dívida. Causas na justiça. Situações às vezes até humilhantes. Angustiantes. Senhor, eis aqui tudo isso. Para que o Senhor seja visto e ouvido em mim. Através de mim. Eis aqui a minha história, Senhor. Eis aqui o meu passado. Os meus erros, os pecados. Eis aqui, Senhor, o meu futuro. Eu não sei o que eu tenho para o amanhã. Nenhum de nós sabe, Jesus, que está reservado para nós. Mas nós temos esse poder de consagrar a voz e declarar todas as coisas que operam para o meu bem. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que te amam, que te buscam. E eu consagro, Senhor, o meu hoje e o meu amanhã para ser lugar onde o Senhor vai ser visto e ouvido. Sacia, Senhor, a nossa sede também de quem está em casa nos acompanhando. Entrega, filho e filha, sua vida para ser um lugar onde Jesus é contado, manifestado e anunciado. Tu és aquele que há de vir, Senhor, e não há outro. Não é preciso mais esperar. E o meu coração deseja te encontrar Como a terra seca Tranceia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui Que aqui é o meu lugar E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Como a terra seca Tranceia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Que aqui é o meu lugar Por todos os trabalhadores Por todos os trabalhadores Mas de modo especial pela chuva Tão esperada e necessitada São José Para que a terra nos dê as suas colheitas Nós rezamos pelos nossos agricultores Aqueles que tem plantado E tem precisado e pedido a chuva O Senhor nos dará tudo o que é bom Obrigado São José Porque Deus nos dá Na medida em que merecemos E nos dá mais do que isso Mas nós queremos pedir São José Pela chuva que necessitamos Nesses dias Hoje Que possa chover Que possa chover Para que a terra nos dê Suas colheitas Ó meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições E tribulações Não vos valeu anjo do Senhor Valei-me São José Ó meu glorioso São José Tornai possíveis As coisas impossíveis Na minha vida Ó meu glorioso São José Tornai possíveis As coisas impossíveis Na minha vida Ó meu glorioso São José Tornai possíveis As coisas impossíveis Na minha vida Acolhei Jesus Pela intercessão de São José As nossas esperanças Vós que viveis e reinais com o Pai E na unidade do Espírito Santo Amém